Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. É uma alegria imensa estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Dia 25 de abril, quero meditar com você São Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 14. Caríssimos, Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós, que estáis em Cristo. Palavra do Senhor.